Um ciclo decisivo para o Brasil e o transporte brasileiro. A CNT mostrou por que o setor transportador é o responsável por mover uma nação inteira. 2022 foi um ano de grande importância para o setor ferroviário brasileiro, em especial para a Malha Regional Sudeste, a MRS. Tivemos sucesso na obtenção da renovação antecipada do nosso contrato de concessão por mais de 34 anos, garantindo um ciclo de prosperidade e investimento ferroviário até 2056. Agradeço a toda a equipe da CNT pelo envolvimento ao longo do processo, com contribuições, suporte ao plano de renovação, bem como sua atuação política e institucional junto aos órgãos de governo envolvidos e a NTT, contribuindo para o desenvolvimento da multimodalidade, da atividade transportadora brasileira e uma matriz de transportes cada vez mais equilibrada. O transporte e a logística contribuem diretamente para o desenvolvimento regional, a geração de emprego e renda e para a melhoria das condições de vida da população da cidade e do campo. Para isso, precisamos de um setor cada vez mais fortalecido e presente nos espaços de decisão. É por isso que a nossa atuação busca estabelecer uma articulação transversal e assertiva com os três poderes da República. Trabalhamos intensamente para garantir que os programas e as políticas nas áreas de infraestrutura e logística se tornem planos de Estado. Lutamos para recompor o orçamento público para financiamento de projetos voltados ao aprimoramento de infraestruturas de transporte. Alcançamos importantes conquistas na defesa das pautas dos transportadores nos diversos segmentos de atuação governamental, com base em estudos técnicos. No Congresso Nacional, apresentamos projetos de lei e emendas a matérias em tramitação, com resultados efetivos para toda a atividade transportadora. Eu quero cumprimentar o presidente Wander Costa e ao mesmo tempo toda a equipe da Confederação Nacional de Transportes destacando o trabalho que essa confederação importante faz no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Uma interrupção permanente e em diversos momentos debatendo temas nacionais com relação à infraestrutura e transporte brasileiro. Por isso, no nosso gabinete, o espaço está sempre aberto para discutir com a CNT a evolução e a melhoria do sistema de transporte no nosso país. Buscamos avançar no debate de reformas estruturantes e de privatizações e concessões, no aprimoramento de marcos regulatórios e na melhoria do ambiente de negócios. E garantir o necessário aumento da segurança pública. Seguimos vigilantes na defesa judicial dos interesses das empresas do setor e também na constante modernização da agenda trabalhista. Fortalecemos nossa estrutura de representação e as entidades de base tiveram mais voz e protagonismo. Levamos as principais demandas dos transportadores brasileiros para todos os fóruns. Na fundamental caracterização do setor, desenvolvemos os trabalhos técnicos mais reconhecidos do país. evoluímos ainda mais no desenvolvimento de novas tecnologias. E inovamos em análises voltadas à melhoria da eficiência de nossas empresas. Na área econômica, produzimos estudos que destacam a importância dos transportadores para o desenvolvimento. Ampliamos a disponibilização de dados e do conhecimento para promover o fortalecimento setorial. Trouxemos um retrato fiel da percepção dos brasileiros sobre o cenário político, realizando a mais precisa pesquisa eleitoral do país. No mundo de hoje, informação é prioridade nos nossos negócios. E informação quem dá é a CNT. A Confederação dos Transportes abastece o setor com muitas informações e muitas pesquisas para que possamos trabalhar com informações fortes. Por tudo isso, quero dizer que o setor de transporte é agraciado com essas pesquisas da CNT que nos abastece para a tomada de decisão para os próximos quilômetros a percorrer. E atuamos na implementação de práticas ambientalmente responsáveis para fortalecer ainda mais o negócio das transportadoras. Incentivamos a descarbonização do transporte, de modo que se aproveite o potencial de cada modal. Prestamos o devido reconhecimento àqueles que fazem do transporte uma atividade essencial para o Brasil. Cada vez mais, nos consolidamos como a principal fonte de informações sobre transporte na imprensa brasileira. Reforçamos o nosso compromisso com o jornalismo livre e de verdade e as novas formas de comunicação. Essa é a força de um setor fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto nação. Estamos prontos para os próximos ciclos, com a certeza de que estaremos cada vez mais presentes e atuantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho